Bem-vindos a mais um novo vídeo do nosso canal, onde nesse vídeo eu vou estar falando agora sobre biblioteca não pai do Python. Eu vou estar introduzindo para vocês alguns conceitos bem fundamentais e explicar o que é essa biblioteca tão poderosa e necessária para a ciência de dados. Então, antes de mais nada, eu preciso mencionar algumas coisas importantes. O nosso canal tem um canal no Slack, no caso, que é o pythonprofdanilo.slack.com, onde lá vocês podem conversar com outras pessoas que curtiram o canal, que têm dúvidas, tirar dúvidas com essas outras pessoas ou até comigo mesmo, onde sempre que possível eu vou estar respondendo para vocês as perguntas. Eu tenho um repositório no GitHub com o material desse curso, como o subtra notebook, com as aplicações que eu vou estar ensinando para vocês, as próprias apresentações aqui que eu estou usando para vocês poderem estudar e tudo e acompanhar a gente. E a gente tem um e-mail aqui, que vocês podem estar enviando para mim, com dúvidas, sugestões para o canal, que é o curso ds.profdanilo.com. Então, como eu falei, eu vou estar falando para vocês o que é biblioteca não pai, que é muito poderosa e muito importante para a gente. Então, como eu disse anteriormente, é a biblioteca do Python. Ela permite trabalhar com matriz e arranjos multidimensionais, desde pequenos até muito grandes, ou seja, a gente pode falar com dados muito grandes, de forma rápida e eficiente. Ela foi criada em 2005 por Travis Oliphant. Ela veio como sucessora de outras bibliotecas do MATLAB, por exemplo, muito mais poderosa até. Atualmente, ela está na versão 1.19, na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, que é 4 de março de 2020. E ela possui uma coleção de alto nível de funções matemáticas para aplicar esses argumentos, para calcular, por exemplo, raiz quadrada, logaritmo, estrutura de matriz e muitas outras funções que eu vou estar mostrando para vocês na aplicação no próximo vídeo. Então, vocês vão ver como usar o NumPy, como é eficiente e fácil de usá-lo. Aqui é um exemplo rápido para vocês, por exemplo, de um arranjo 1D, que seria um arranjo de forma de uma linha. Então, se fossem 4 colunas e uma linha. Então, tem uma forma que a gente fala de 4, ou seja, 4 colunas. Ele pode ser, por exemplo, um arranjo 2D, tipo uma matriz, por exemplo, simples, com 2 linhas e 3 colunas. Então, aqui é importante olhar, quando ele for, por exemplo, 2D, o primeiro índice vai ser número de linhas. E o terceiro, e o segundo índice vai ser o número de colunas. Já para o 1D, então, a gente só vai ter o número de colunas. E tem uma vírgula aqui, que é uma forma de indicar que ele é um arranjo com apenas uma linha. Então, pode ser, por exemplo, 3D, multidimensional, onde, por exemplo, a gente tem aqui 4 no eixo Z, que é o eixo 0 aqui que a gente fala, 3 colunas, que poderá ser o eixo 1, e o eixo 2, que a gente tem também duas aqui. Então, é uma forma diferente de a gente mostrar. Então, é importante saber o significado de cada item. Então, a gente pode usar que o primeiro índice seria o eixo Z, se a gente pensar no gráfico 3D. O segundo índice é o eixo X, na caso, o eixo Y. E o terceiro valor é o nosso eixo X, se a gente pensar em um gráfico 3D, né? X, Y e Z. Então, Z, Y, X aqui, ok? Então, essa é a forma do Python. Trabalhar com arranjos, então, deve ter que não pai, muito poderosa. E lá no próximo vídeo, eu vou mostrar como usar o NumPy. Vocês vão ver como ele é simples e poderoso. Então, não perca o próximo vídeo, que o link vai estar aqui na descrição do nosso canal. Tá? Então, como eu funcionei, é só olhar lá na descrição que eu vou mostrar pra vocês. E se você gostou, deixe o seu like. E curte o canal, pra vocês receberem notificações de novos vídeos, né? Sempre que eu coloquei um novo vídeo, vocês vão poder estar sempre tendo notificados, poder assistir e aprender coisas novas e interessantes sobre o mundo da ciência de dados. Ou com alguma dúvida, você pode mandar um e-mail pra mim, né? Como tá lá no começo do vídeo. Ou então, deixar um comentário aqui embaixo no vídeo, que eu vou responder assim que possível pra vocês. Ok? Até lá. E aí Obrigado.